Você está procurando um box para colocar na sua casa, acha bonito o box em vidro? Agora você sabia que tem a possibilidade hoje de você ter um box igualzinho ao vidro, só que é de acrílico? Volta ali. Você pensa que este é o box de acrílico? Não, este aqui é um box de plástico. Venha pra cá, este é um box de acrílico. É igualzinho ao vidro? Não, exatamente igual. E é muito bonito realmente, você encontra nas mesmas cores, verde cristal, bronze, fumê, pontilhado e o preço? O preço? R$120,00 um metro quadrado para a segurança da sua família. E o detalhe da espessura também que eu quero mostrar, olha, pode até mostrar nesse aqui, 8mm de espessura. 8mm de espessura, exatamente a mesma espessura do vidro. Garantia de quanto tempo? 10 anos de garantia na chapa. E olha, é modernidade, você vê que a tecnologia vai todo dia trazendo novidades pra você, o caso do Crylec, que é esse material que está sendo disponibilizado no mercado pra você. Quer colocar no box do banheiro do seu filho, da sua filha, está preocupado com questão de segurança? Mas faça essa opção, você tem um acrílico como esse, e realmente ele é parecidíssimo, não? Não é parecidíssimo, é idêntico. E é legal demais, é novidade pra você e você não pode perder tempo. Você veja só, R$120,00 um metro quadrado colocado, o Esquadria Center trazendo essa novidade, de segunda a sexta, das 8h às 8h30, sábado das 9h às 13h, na Zona Sul, na Avenida Santo Amaro, 2132. O telefone? 3-8-4-6-5-8-1-9. E você tem aqui na rua Cantagala, número 12, atenção pessoal da Zona Leste. 2-9-6-3-3-7-3. E atenção na Zona Norte, Vila Maria, Avenida Alberto, Byton 680, telefone? 6-9-6-7-12-5-5. Esquadria Center trazendo esse lançamento, boxe em acrílico, novidade pra você.